Música Não sei se você sabe, mas eu lancei o curso 12 Solos Matadores 100% online, para assistir de onde e quando você quiser No curso você encontrará 12 solos autorais Divididos em 8 sessões por módulo, no total de 12 módulos São 98 vídeos mais 2 bônus Com esse curso você conseguirá criar seus próprios solos Além de conseguir improvisar muito melhor Música 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 Música